A CIDADE NO BRASIL 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 Nesse anseio infinito de glória Este centro esportivo não tem A vaidade que é sempre ilusória E que nunca elevou a ninguém Vamos todos em busca das vitórias Com o coração na ponta das chuteiras União e força cercear Azul e branco a vida inteira Centro esportivo alagoano No mudante eterno vencedor Se tremulas a tua bandeira Alves e celeste é com amor Centro esportivo alagoano No mudante eterno vencedor Se tremulas a tua bandeira Alves e celeste é com amor Centro esportivo alagoano No mudante eterno vencedor Se tremulas a tua bandeira Alves e celeste é com amor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.